Quase bem, 27 de março, São Ruperto de Salzburgo, viveu entre os séculos 7 e 8. Nasceu na Alemanha, por volta do ano 660. De família nobre, recebeu sua formação de cunho monástico irlandês. Se sentiu impulsionado à pregação e ao testemunho monástico e foi à Baviera. Se tornou bispo, apoiado por um conde e pediu a ele um terreno perto do rio Salsak, próximo à antiga cidade de Uvavo, hoje em Salzburgo. O mosteiro que ali construiu, dedicado a São Pedro, é o mais antigo da Áustria. E bispo Ruperto foi o primeiro abate. Construiu também, próximo dali, o mosteiro feminino de Nürnberg, que foi confiado à direção da abadeça em Retrude, também futura santa e sobrinha de bispo Ruperto. Faleceu no dia 27 de março de 718. São Ruperto é justamente reconhecido como fundador de Salzburgo, na Áustria. E aí E aí E aí